Pato na bola, partiu o Pato, pegou o goleiro Diogo, largou, mas só o Yotun estava lá para o rebote. Oi, Yotun. E de novo o Yotun. O Yotun ficou nervoso agora. Ele furou a bola e deu uma trombada logo no... ...bolou para o Rafinha, deu tapa, é agora, Júlio Madureira. Pegou o goleiro, deu um rebote. Pato na bola, queimou o filme e amarelou. Gol! Que derrola. 46. Vai para a bola, Fabrício. O Júlio Madureira. Foi bom, foi bom. Oi, Júliozão! Que be... rapaz e agora o juiz é da falta do Everton Silva em cima do Everson olha o Paulo Sérgio, chegou pela direita fez a, opa que beleza Paulo Sérgio ele fez o zão, o árbitro Nielson Nogueira, chicão, passou pela bola lá, vem o Ronaldo, opa que beleza olha só o lance do Ronaldo, olha o Ronaldo que beleza quem diria que a gente falaria isso pro Ronaldo olha lá, ele escorrega o pé esquerdo Joel eu acho que eu acho que e o segurança segurou, não vai lá tem um buraco aqui, tem um buraco você vê o lance, acha que o pessoal tá se atrapalhando, na verdade o Otero fez uma cama de gato pro Gustavo Blanco, de substituído pra substituto, no jogo do Ceará contra o Bragantino tava faltando gandolinha e o seu Fernando Delpra decidiu ajudar a roupa que não ajudou muito esses mais marcantes da rodada com cruzamento cirúrgico do Rony da Ponte Preta olha onde essa bola entrou ó, ó, ó na ambulância, meu amigo vai ver o carrinho Maca mais estiloso do Brasil estilo Fórmula 1 peraí gente o Almadão que tá dirigindo o carro estufa o Zói olha esse carrinho deve levar o pessoal rápido mas vamos ao que interessa o Rogério Senna aproveita aqui faz uma mini parada técnica olha que imagem ele tá conversando com os jogadores dele aí tem um Danley de intruso o Zé Ricardo tá lá com a prancheta ó ó o intruso ali, Pedrinho olha aí o Pablo olha o Quinto cara o Quinteiro não gostou o Pablo Diego empurra ele olha lá e olha só nós vamos mostrar uma coisa aqui que é lamentável sócios torcedores do Flamengo e do Fluminense estavam numa ação de marketing veja aí comprensa de pênalti ação de marketing sócios do Flamengo e do Fluminense sócios torcedores e aí de repente tem uma briga entre eles, amigo olha que coisa lamentável torcida do Fluminense tá aqui à direita no vídeo torcedor do Fluminense entendeu que o torcedor do Flamengo foi provocar a torcida do Fluminense pediu silêncio aí não gostou olha o Raposinho que figura esse Raposinho olha lá olha o Raposinho e ele tá tá forte o Raposinho é difícil equilibrar sim Raposinho o que que é isso Raposinho olha aí disparou a banteneira dispara pá 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 porra Jamal Jamal o outro tá embalado mais três ele queria era bola ah ele queria era bola rapaz aí fez a festa da galera será que ele vai levar pro gol? melhor em campo quero ver alguém tomar a bola aí viu Embra será que ele vai cruzar Fernando conseguiu o passe a posição é legal do Luizão mas chega antes do Luizão por ali o Lopes pedindo pra se atrapalhar o Lopes olha onde vai o Lopes olha o goleiro do Botafogo no campo de ataque e conseguiu descolar o passe pro Lima buscou o drible foi desarmado uma jogada louca do Lopes deu certo pro segundo tempo de Botafogo e Colorado e o Colorado não tem goleiro o goleiro do Colorado não voltou tá voltando agora Galvão tá entrando correndo sem autorização e os jogadores do Botafogo de qualquer maneira querem chutar a bola para o gol e só agora o juiz repara que não tinha goleiro isso é um fato inédito no futebol de Fluminense olha lá tanto é que estão conversando olha lá o Fernando Diniz é uma figura só só na imagem se você não conseguir ler o lábio e eles tem um relacionamento bom olha lá o Luciano jogou água nele agora estamos mostrando as duas melhores equipes do grupo passando a próxima fase opa alguém faltou no ensaio hein Cícia não tirou mais uma Léo Valência na boa Jonathan Gomes a bola do CSA Léo Valência ficou bom ficou bom bola caiu no pé dele ficou bom na hora olha lá olha o torcedor olha lá olha lá olha lá dá para um tênis caro desse mas não jogou não né pensou colocou tá caro vou jogar vou jogar mas não jogou não não jogou vai causar de novo com a camisa um pouquinho apertada jogando água para cima qual cara? essa criança aí estava animada pequena de colo correndo problema na energia a gente não amigo a gente corre eu vi criança de colo correndo central da pita quem é esse? quem é esse tiozão aí Carmona? conta para mim não sei vamos perguntar para a central da pita vamos nessa mas para entrar no jogo está acontecendo isso esses primeiros 12 minutos foram muito de imposição do Flamengo conseguiu ficar muito no campo de ataque girando a bola de um lado para o outro o Cleiton caiu o Cleiton caiu onde é que você vai meu goleiro tocou no Lúcio vai fazer na trave por cima do gol vai sair inacreditável o gol que perde o Fortaleza primeiro chute do Lúcio ele recua mal o Nilmar o Gil o Gil nem tocou na bola né coitado a bola tocou no Gil o Cássio estava saindo de qualquer jeito o pita dominou o Fabio defendeu ela vai entrando lá dentro gol Jesus foi pênalti espalma o jogador do Flamengo espalma César Martins a defesa foi boa subindo o túnel dos vestiários é o time do Vasco da Gama Vasco Ê Vascão do lado dele deveria estar o Náutico prontinho vestido trajado para o jogo da 11ª rodada da Série B só que tinha um pequeno detalhe o time da casa estava sem uniforme para jogar o motoboy chegou voando com as camisas com as camisas do jogo dentro de um saco aí mano tá ligado a internet a internet foi a loucura o homem mais popular já roubou a bola amaral armado contra-ataque no CSE escancarado apagaram a luz caiu a luz o Jefferson defendeu mas não tem luz no Arruda olha o CSE o cara ia sair sozinho na frente do Jefferson e saiu sozinho hoje o João Paulo encostou boa bola vem pra estrada na área e daí não adianta chutar não é gol adiantou é gol do Santa que golaço Rodrigo Caio boa devolução para o Douglas foi para a linha de fundo opa que beleza o pé esquerdo tirou a bola do pé direito e o Douglas caiu Muriqui tentou o cruzamento para o Morato tira de lá o Miranda complementa Igor briga pela bola ainda Eduardo afasta de novo o Miranda tenta voltar outra vez o Havaí o Miranda de novo rebate devolve Arthur subiu o Gabriel Neves quem achou a bola foi o Ranieri o jogo fica feio agora nesse momento para o Mui Silva tentou ai o toque de categoria agora do Nestor para o Caleri o Alisson se atrapalhou todo com a bola Gabriel outra vez foi mal no domínio show de erros hein pessoal vamos dar caprichadinha que estava melhor o jogo Bruno Silva abre aqui no Kevin outra vez no Bruno Silva tenta dar o combate lá o Rodrigo Nestor o Kevin acha o passe para o Morato o que o Alisson Está meio sumido no segundo tempo, a enfiada de bola, olha o Marcos, olha o que é que fez o Marcos. Gol! Esse cafezinho deu uma polêmica do caramba e se eu tivesse tomado suco ou água, ninguém tinha falado nada, né? O café que o goleiro Marcos tomou em pleno jogo contra o Strongest deu o que falar. Na minha opinião, é... O Madison Edmundo correu mais, olha só o que foi fazendo, vai entrar, vai quitar o primeiro, gol! O Madison Edmundo correu mais, olha só o que foi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.